Oi, pessoal! Tá chegando um dos dias mais especiais do ano. Vocês já sabem qual é, né? O dia das mães. E por isso, hoje, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa emoção que é ser mãe. Como vocês já sabem, eu sou mãe de trigêmeos, o Bernardo, Lourenço e Nicolas. Eles nasceram bem prematuros, nasceram com 27 semanas. Eu já estava esperando que seriam prematuros, mas não extremos como eles foram. Então, na verdade, a minha gravidez inteira foi uma gravidez onde eu tive que ter muito cuidado com tudo. Eu não podia subir escada, eu não podia nem fazer massagem, porque poderia desencadear contrações. A minha meta era chegar a 34 semanas, que é quando o bebê já aprende a sugar. Então, eles nasceriam já conseguindo mamar no meu peito. O que aconteceu? O Bernardo, morrendo de vontade de conhecer a mãe dele, resolveu nascer. Bom, aí começou, né? Toda aquela coisa. Eu não consegui ver os meus filhos. Eles saíram da minha barriga, foram direto para a UTI, entubados, aquele monte de fio, coisa e tal. Eu só lembro do meu marido falando, amor, eles são muito pequenininhos. E aí, vocês já sabem, aquela saga toda que eu já falei tantas vezes, foram 90 dias de internação. A primeira vez que eu pude pegá-los no colo foi depois de mais ou menos um mês. Mas o dia que eu consegui levar o meu primeiro bebê para casa, que foi o Nicolas, foi uma emoção muito grande. Mas também não foi plena, porque teve essa mistura de eu levar um para casa, mas continuar com os outros dois no hospital. Depois de uma semana, eu levei o Bernardo para casa. E por fim, depois de mais uma semana, eu levei o Lourenço. Então, olhando lá atrás, quando eu cheguei em casa com o Lourenço, coloquei ele no bercinho, e os três bercinhos estavam completos, aí sim minha felicidade foi completa. Quando eu era pequena, eu achava um absurdo a minha mãe fazer pão em casa. Porque eu falava, mãe, tem pão na padaria? Vai comprar. Quando eu era pequena, eu achava um absurdo a minha mãe fazer macarrão em casa. Mãe, tem macarrão no supermercado? Compra. E hoje eu me pego fazendo exatamente as mesmas coisas que ela. Eu faço manteiga em casa, eu faço requeijão em casa, eu faço pão. Então, eu herdei isso da minha mãe. Eu amo cozinhar para os meus filhos. É claro que eu confesso que não cozinho todos os dias, porque o meu trabalho, o meu dia a dia não me permite. Mas quando a gente se junta para fazer alguma coisa na cozinha, é sempre muito especial. O top de ser mãe para mim é ver que tudo tem mais graça, tudo é mais divertido e mais gostoso quando os meus filhos estão presentes. Eu acho que qualquer coisa pode ser mais legal se eles estiverem comigo. Agora, a minha mãe é top em dar conselho. Porque ela não é aquela mãe que liga e fica falando o que ela acha. Ela escreve de uma maneira sucinta tópicos. Filhinha, percebi isso, isso e isso. Acho que você deve fazer isso, isso e isso. Tenha atenção com o Bernardo que está fazendo isso, isso e isso. Um beijo, mamãe te ama, Deus te abençoe. E aquilo é blim, fala assim, nossa, ela tem razão. Sem dúvida, o melhor dia das mães para mim até hoje foi o meu primeiro dia das mães. Por razões óbvias, você se sente a rainha da casa, você se sente a pessoa mais importante do mundo, para aqueles seres tão pequenininhos. Então, acho que o primeiro dia das mães, nenhuma mãe vai esquecer. O melhor presente que eu já ganhei de dia das mães, sem dúvida, foram os desenhos dos meus filhos, quando eles preparam na escola. A gente percebe o carinho, o cuidado, porque vem aquele desenho de lição, você vê um desenho bonitinho, na hora que vem dia das mães, é aquela beleza. Agora, eu tenho muitas amigas que ganham joias, que ganham, sei lá, roupas. Eu não, então acho que fica a dica para o meu marido, né? Pega os três, dá uma passeadinha no shopping, uma coisinha que a mamãe vai gostar. Além do desenho, acho que é legal, né? Ganhar uma coisinha para a mamãe, fala sério. A gente sabe que o presente que você mais ama receber dos seus filhos, o Lorenzo, representando os três, mandou para você. Que lindo! A gente fala que é um artista, olhos de mãe, olhos de mãe são especiais, né? A gente vê uma beleza. Mas é lindo, o Lorenzo, ele é um menino que ele gosta muito de pegar no lápis, ele tem uma dificuldade enorme para segurar a caneta, o lápis, então tudo para ele é adaptado. E olha como, quando a gente olha sempre para o lado bom, a gente vê as coisas bacanas, né? O Lorenzo estava fazendo muitos traços na horizontal, e agora ele está conseguindo fazer mais na vertical e fazendo uns círculos. Então isso é uma grande evolução dele, foi um super presente para mim, viu, Lolo? Obrigada você representando aqui os seus irmãos, e eu vou guardar para sempre. Muito fofo! Eu desejo um Dia das Mães top para todas as mamães, principalmente para minha mãe, Jane. E olha, aproveitem muito as suas mães, não só no Dia das Mães, mas todos os dias, porque nós, mamães, somos loucas pelos nossos filhos, e a gente quer estar sempre muito pertinho de você, tá bom? Um beijo e parabéns para nós! Um beijo e parabéns para nós! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma